É do Gunga aqui, Maceió, Alagoas Dá uma olhadinha aí Tivemos uns passeios de quadricitos por aqui, toda a família Essa praia aqui, muita atividade por aqui Helicóptero, buggy Muitos passeios por aqui, tem tanta atividade Praia do Gunga Olha aí Ultraleve Aí a dica Passeio Alagoas Então estamos bem vindos à Praia do Francês Um lugarzinho bem aconchegante Certo? Mini Palmeiras por aqui Matheus aí, sentado Firme Matheus Nossa Garota Uma passarela bem legal aqui Tá certo? Olha aí Estamos aqui no mirante do Gunga então A gente vai subindo essa plataforma aqui Aqui é Vem em cima Atrás de mim aí Tá certo? Acompanha comigo então aí Valeu Tchau 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 Passando então pelas praias aí Fala aí pra turma meu amigão A gente passou pela praia da Barra de São Miguel A gente passou pela Pelo Gunga E a gente passou por último na Praia do Francês E agora a gente vai no mercado popular de Maceió Pra comprar um chá Especial Olha, coisa fina Tá legal? Então tá aí ó Fica o registro tá gente Vem pra Maceió, Alagoas aí ó Contate aí o Gerton Vou deixar na descrição o telefone dele Tá? Fale com ele aí ó Acompanhe vocês em todos os passeios Tá certo? Juliano Spauistro por aqui Maceió, Alagoas Valeu gente Show de bola Tamo junto Vem pra cá né